Não sei por que você se foi Gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei, tinha tudo a ver E de dor em dor, tô tentando te esquecer Tô tentando, tô tentando te esquecer Tô colocando, colocando, colocando nela Colocando, não sei por que você se foi Gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei, tinha tudo a ver E de dor em dor, tô tentando te esquecer Tô colocando, colocando, colocando nela Não sei por que você se foi Gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei, tinha tudo a ver E de dor em dor, tô tentando te esquecer Novamente me peguei pensando em você Lembrei daqueles dias que foram tão bons Quando a gente ficava doidos Quando a gente ficava doido pra se ver A adrenalina e a nossa conexão No fundo cê sente saudade e não dá pra negar Eu vejo maldade e malícia nesse seu olhar Eu também te quero e não consigo controlar Que eu tenho que falar Que saudade de você sentando e olhando Nosso momento de prazer se acaba jogando Que eu vou te botar no sim Eu vou te botar me empurrando E saudade de você sentando e olhando Nosso momento de prazer se acaba jogando Tá arritmado esse tambor Tá arritmado esse tambor Ó o reverso Ela já meu, ela já meu, eu tenho interesse Cô tá tocado no tapa, não vê A partida é a lança, pode balançar Ela já meu, fala de qua, fica de qua Fica de qua, fica de qua, fala de qua Fica de qua, fica de qua, vai, fica de qua Fica de qua, vai, 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 vai Ela já meu, eu tenho interesse Cô tá tocado no tapa, não vê Vai pegar a mão pra pra ela Falando de qua, falando de qua Falando de qua, falando de qua Falando de qua, falando de qua